Fala galera ligado aqui no canal do VSR, estou chegando para mais um vídeo, já de cara pedi para você vir aqui embaixo, se inscrever no canal, passando de 51 mil inscritos, eu agradeço demais e deixar o seu like, o seu gostei, que é importante para a divulgação do vídeo, para o YouTube entregar mais os vídeos do canal do VSR para você e para outras pessoas com o seu perfil, então vem aqui e deixa o seu like que é importante para a gente. Estou aqui para falar hoje de basquete, muita gente pede que eu fale de basquete aqui no canal e eu vou falar mais de basquete, aliás eu vou falar mais de outros esportes também, inclusive estou para gravar um vídeo aí falando qual é o meu time na NBA, muita gente me pergunta isso e eu vou gravar, Mas eu estou gravando esse vídeo para falar sobre a cerimônia de aposentadoria do argentino Emanuel Ginobili com a camisa 20 aposentada no San Antonio Spurs, aconteceu, a cerimônia foi realizada na última quinta-feira, na noite da última quinta-feira e foi uma cerimônia sensacional, espetacular e eu acho importante a gente vir aqui para falar dessa aposentadoria da camisa do Ginobili e da forma como o Ginobili foi tratado para a gente entender algumas coisas importantes. A primeira é para a gente ver o tamanho do Ginobili, o Ginobili ele é um dos maiores jogadores da história do basquete, eu não tenho exagero em dizer isso, é um dos maiores esportistas que eu vi atuar, considerando todos os esportes, foi um jogador fantástico, foi um cara com um talento absurdo e que nos ensinou muito, se a gente for considerar o quanto o Ginobili tem para nos ensinar, do ponto de vista coletivo, é algo muito significativo, porque o Ginobili ele foi um dos maiores jogadores, ele é um dos maiores jogadores da história do basquete, foi um dos maiores jogadores da história do seu tempo e ele era um jogador reserva, inclusive é o título desse vídeo, a super estrela que vinha do banco, por quê? Porque o Ginobili aceitou, entendeu que ele ser reserva era melhor para o todo, era melhor para o time e isso é algo muito importante, hoje a gente tem uma temática, se a gente for levar para o futebol, uma temática de jogadores cada vez mais soberbos, jogadores cada vez mais individualistas, jogadores cada vez mais pensando no eu e não no nós, jogadores que fazem um gol no clássico, o cara faz um gol no clássico no domingo, na segunda-feira ele já acha que ele é o pica das galáxias e isso é uma coisa muito nojenta, acho que o termo é esse, vou pedir permissão para usar esse termo, o termo é esse mesmo, é nojento e a gente pode pegar o que aconteceu com o Ginobili para exemplificar, para mostrar o quanto num esporte coletivo a sua participação precisa ser a melhor possível em prol do time, não em prol de você, só para você entender, quando o Ginobili chega a NBA, ele já chega como campeão e MVP da Euroliga, a Euroliga é o campeonato de basquete mais forte do mundo, tirando a NBA, quando ele começa a ser um dos jogadores importantes, embora ele já tenha tido uma boa importância no título de 2003, mas quando ele chega ali na NBA, quando ele volta para a NBA como campeão olímpico e MVP da Olimpíada, o Ginobili foi campeão olímpico Argentina em 2004, em 2005 ele volta e aceita ser reserva e entende que ele ser reserva, a gente tem aquela questão que no basquete é um pouco diferente, o basquete o titular mesmo é quem termina os jogos, não quem começa, mas ele entender que às vezes ele jogar com a segunda unidade, às vezes ele vir do banco de reservas, como ele veio na maior parte da carreira dele, o Ginobili tem, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no Basketball Reference, cadê, opa, deixa eu ver, está difícil que eu estou gravando aqui por trás do computador, cadê a tensão, opa, está aqui, vou ver as estatísticas totais do Ginobili, o Ginobili jogou 1.057 jogos na temporada regular, só em 349 ele foi titular, todos os outros, ou seja, dá um pouquinho na casa ali de 30%, cadê os playoffs aqui, deixa eu ver, playoffs, 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 vai descendo, não chega os playoffs, playoffs, ele jogou 218 jogos de playoffs, só foi titular em 53, então acho que mostra bem o que é a importância do Ginobili, além do jogador fantástico que ele era, além do jogador com uma habilidade absurda, com uma capacidade de infiltração absurda, com uma capacidade de decidir jogos absurdos, eu vi o Ginobili decidir um jogo que muita gente não lembra, Argentina e Sérvia, abertura da Olimpíada de 2004, eu estava no ginásio nesse jogo, e uma cesta espetacular que ele faz para decidir o jogo na última bola, uma cobrança lateral, ele pega pela lateral, enfim, uma coisa maravilhosa, vou deixar aqui o link dos melhores momentos desse jogo, eu estava, eu corri para o ginásio para ver o final, a final da Argentina e Itália, a final de Atenas, no mesmo dia, mais ou menos no mesmo horário, era a final do vôlei Brasil e Itália no vôlei masculino, eu estava no ginásio, eu estava cobrindo, aí fiz a cobertura, acabou, eu saí correndo para o ginásio do basquete, na Olimpíada de Atenas, para ver a final Argentina e Itália, no basquete, ainda peguei o final, então é impressionante, eu estava em Mar del Plata, no pré-olímpico lá, e tive a chance de entrevistar, então o Ginobili é um ídolo, e eu sou muito irrealizado na minha profissão de ter visto ele jogar ao vivo, algumas vezes, e ter até entrevistado ele, isso vale muito. Então, a gente vê toda essa capacidade que tem o Ginobili, de qualidade para liderar um time e aceitar, em prol do time, vir do banco. Eu vou ler rapidinho, eu vou deixar aqui na descrição o link, o link da cerimônia completa da aposentadoria da camisa do Ginobili, vou deixar aqui, já falei, eu não boto no vídeo por causa de questões de direitos autorais e tudo, então eu vou deixar aqui no link, se você quiser ver, vou deixar aqui no link também, essa sexta que eu falei aí no jogo contra a Sérvia, na abertura da Olimpíada de 2004, poderia ter sido diferente, você poderia ter, se a Sentina perde esse jogo, não sei se seria campeão olímpico, a gente tem isso no esporte. Mas eu queria ler, rapidinho, o que falaram do Ginobili nessa cerimônia, até porque o link dessa cerimônia está em inglês, eu peguei alguns trechos que eu acho sensacionais. O Sean Elliott, que foi um ala, inclusive campeão da NBA em 99, tem uma história de superação fantástica, porque ele precisou operar, se eu não me engano, ou precisou fazer um transplante, deixa eu ver aqui, Sean Elliott, eu não lembro, deixa eu ver aqui, Sean Elliott Transplant, órgão Transplant, deixa eu ver aqui, eu não lembro direito, peraí, rapidinho, deixa eu ver se eu acho aqui, vamos ao Google, atenção, atenção, deixa eu ver, ele teve um transplante de rim, ele teve um transplante de rim, voltou a jogar, ainda foi campeão da NBA em 1999. Olha o que ele falou, ele foi o apresentador da cerimônia, e entre outras coisas ele falou do Ginobili assim, humildade e zero egoísmo para ser uma super estrela da NBA e aceitar vir do banco, porque era o melhor para o time. O Tony Parker, armador francês, que jogou muito tempo com o Ginobili, formou o tripé vencedor do San Antônio com o Tony Parker, Tim Danca e o Ginobili, ele falou, sua paixão, sua competitividade, sua capacidade de inspirar o próximo me fizeram ser um jogador melhor, eu não me tornaria o jogador que me tornei se não tivesse sido seu companheiro de equipe, tenho certeza disso. O Tony Parker falou isso para o Ginobili, falou do Ginobili. O Fabrício Alberto, pivô argentino, grande amigo mesmo, amigo do Ginobili, ele falou assim, Manu, obrigado por me fazer ser uma pessoa melhor, obrigado por nos fazer sermos melhores. Aí tem o técnico, o Greg Popovic, cara, que ele falou aqui sensacional, ele falou muita coisa bacana, ele fala, o time campeão olímpico da Argentina em 2004 é um dos melhores times de basquete que eu vi em toda a minha vida, eu sofri aquela derrota, o Popovic era o assistente técnico dos Estados Unidos e a Argentina ganhou dos Estados Unidos na semifinal, eu sofri aquela derrota, mas hoje eu fico feliz por aquele título por causa do Manu. Ele fala, o Manu entregava o que o time precisava para ganhar um jogo, um roubo de bola, um rebote ofensivo, um arremesso de três, e aí ele dá uma brincada com o Ginobili e fala, o arremesso de três mais feio do mundo, sem nenhuma dúvida, que caía, porque o Ginobili é um vencedor. Olha essa frase aqui, do jeito que o nosso time foi construído, eu posso dizer que se não tivéssemos Manu, nós não teríamos aqueles quatro troféus ali, porque na cerimônia foram apresentados os troféus, e é a última que ele diz que é o foco do vídeo. Provavelmente a melhor decisão que tomamos em todo o período que estou neste time, falou o Popovic, e ele está lá como técnico desde 97, foi colocar Manu vindo do banco de reservas. Aí ele continua, Parece algo sem tanta importância, mas isso fez toda a diferença, nos tornou mais poderosos com um elenco mais profundo, mais perigosos. Manu não gostou no começo, mas depois entendeu, ele é muito inteligente, olhou o cenário macro, e virou um jogador Hall of Fame, jogador do Hall da Foma, vindo do banco. O Tim Duncan também falou, ele falou, no jogo, o Manu via coisas antes do que os outros vissem, fazia coisas antes que os outros fizessem. Foi uma honra ter jogado com você, foi o que falou o Tim Duncan. Então, cara, melhor do que eu falar essas lendas falando, acho que a gente tem aqui que reverenciar e lembrar muito do que foi o Manu Ginobili, um gigante e que parou e todo mundo vai parar, todos os jogadores, todos os atletas vão parar, tudo acaba, mas foi uma honra e a gente tem que agradecer muito o que o Ginobili fez, o que o Ginobili jogou, o que o Ginobili nos emocionou. Enfim, queria te ouvir, vem aqui embaixo, deixe seus comentários, o que você acha do Ginobili, o que você achou da cerimônia, vem aqui embaixo, deixe o seu like, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, já quase passando aí de 51 mil inscritos e ative o sininho das notificações, a qualquer momento mais um vídeo, valeu, tchau.